Respeita nóis, nóis é o vale do aço Respeita nóis, nóis é o vale do aço Nas piranha é pão, na xota, nos alemão pão, no gato Respeita nóis, nóis é o vale do aço Respeita nóis, nóis é o vale do aço Domingão dá um talento no foguetão, é normal Trota no loteamento, gera o que gosta do grau Tem moto de vários tipos, tem de várias cilindradas Os menores se espelho e nóis, vai de bike motorizado Dois quatro quatro na veia, amantes da adrenalina Chama no grau de uma mão e manda beijo pra menina Amantes da adrenalina, chama no grau de uma mão e manda beijo pra menina Só tem piloto de fuga, eu quero ver se eles pegam Se os bota, brota no lote, é mão colada e pouca ideia Se os bota, brota no lote, é mão colada e pouca ideia Dois quatro quatro dentro da quebrada, melhota pelada Sem placa da fuga, PH do Nova chamou o CR Pra dar rolê com ele na madruga Chamei a bandida que gosta do grau Sobe na moto pra senta no pau Hoje melhota cantando de oitenta Em cima da pista os homens passam mal Hoje eu liguei a tropa do PRD Você conserte a tropa do CR Convida as mina pra cola no baile Sempre no baile, nós fecha de chefe É a tropa do grau É a tropa do grau Mete fuga de meia, até as S10 passar mal É a tropa do grau Quando o PH seca nas no YouTube fudeu